Ele logo identifica nesse grupo quem é o mais violento, quem é que dá tapa na cara, quem é que ostenta mais armas, quem é que anda com roupa de marca, com carrão, quem é que tem lá a fiel, a primeira amante, a segunda amante, a querete, a pessoa do corpo. Ele logo identifica quem é esse cara, e gruda nesse cara, aí ele pega e começa a ser um parceiro desse cara, a andar, passando para baixo com esse cara, para se sentir seguro, e começa a repetir a prática desse cara, ou seja, a ser violento, a cometer atrocidades, nós não estamos de quê? De tráfico ou de milícia? Ou de polícia? O que você acha? Eu falei de uma dinâmica de tráfico ou de uma dinâmica de polícia? Estou falando, por exemplo, do garoto de 21 de 2 anos de idade, que entra dentro do batalhão, por exemplo, o batalhão que precisa mais de 40 anos dentro do outro batalhão, isso é o batalhão da morte, ele pega e pensa as medidas práticas. Está entendendo? A diferença entre a sociedade, a dinâmica que eu falei para vocês, também é a dinâmica de tráfico, a dinâmica de computação do tráfico, também é a dinâmica de computação das máfias, que são os belíssimos. A dinâmica é a mesma, é o rapaz, geralmente homens, que entram nesses grupos, há uma diferença de idade, óbvio, a diferença do tráfico que ele entra no grupo, e no caso das polícias, o cara faz um concurso para o grupo. Mas em geral, tanto o garoto que está no tráfico, quanto o garoto que está com a polícia, ele vem dos mesmos bairros, ele vem das mesmas condições sociais, ele vem das mesmas histórias familiares em geral, muitas vezes também ele é vítima de violência, ou tem uma família violenta. Então, para se tornar visível, ele entra nesses grupos e começa a se tornar cada vez mais violento, repetindo um espiral de violência, que não acaba muito. Aí é a parte que diferencia a questão dos direitos humanos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.